O Carvalho Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse aguardar Eu te amei, o Carvalho Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que briguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carvalho Eu te amei como jamais Mas o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse aguardar Eu te amei, o Carvalho Oh, Carvalho Cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carvalho Eu te amei Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse aguardar Eu te amei, oh Carvalho O Carvalho O Carvalho O Carvalho O Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Negri